E até algumas questões de base mais de, digamos assim, humanidade, que umas e outras iam e vão registando naquela página de maneira muito espontânea e que me fez pensar que havia de haver algo que extrapolasse aquela página. Depois, ao longo do tempo, fui vendo também que, por exemplo, eu própria como editora, muitas vezes tive de pedir ajuda na própria página para encontrar competências. Encontrei-as sempre e várias pessoas me escreviam e me escrevem e até quando eu peço alguma coisa de ajuda, tenho imediatamente uma série de pessoas a quererem ajudar e a escreverem-me se preciso disto ou daquilo e achei que era extraordinário pôr isto num livro, ou seja, ter um livro que personalizasse esta força. E depois percebemos também que a Camila e a Carla foram duas pessoas que realmente tiveram a força de pôr isto a mexer e que rapidamente isto foi tipo uma bola de neve, quer dizer, começou a andar sozinha e elas agora correm atrás. que é uma imagem giríssima de que eu vejo, de que sinto. E daí também o facto de isto ter contactado, de isto ter proposto de escrever o livro. Até lembro-me que foi a primeira vez, a coisa não ocorreu muito antes, primeiro ao tempo. Ainda não era, ainda não era. Elas não tinham ainda maturidade e no próprio grupo podíamos fazer um livro. Mas depois à segunda, a coisa deu-se muito naturalmente e foi feito um livro no instante. Nós não trabalhamos assim. A edição, geralmente temos um calendário prévio definido, mas aqui foi mesmo tipo odd spot. Foi um livro em tempo real. E o livro realmente é um conjunto de... Tem um conjunto de testemunhos interessantíssimos. Tem conselhos básicos e não só para nos ajudar mulheres a pensar que podemos fazer o que queremos. Que podemos trabalhar sozinhas, se assim os entendemos. Que podemos criar projetos. Que podemos ter a nossa família. A nossa vida é um conjunto, é um caletoscópio que pode ser gerível sem qualquer tipo de problema. E foi isso que eu quis que ficasse marcado neste livro. Tivemos um livro também, do ponto de vista gráfico e visual, extremamente cuidado ali pela nossa Isa Silva, que desenhou, paginou e teve muito trabalho também para por isto como está. Portanto, muitos parabéns. E agora vou passar imediatamente a palavra à Bárbara Barroso, que é a nossa convidada. E que vai também ela própria dar a sua opinião sobre este livro. Agradeço imenso a vossa presença e espero que gostem.